Quer continuar bem informado? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e acesse nosso portal jornalcidade.net Jovem Pan e o Tempo Muito bem, vamos saber agora como fica o tempo nesta terça-feira. Quem tem as informações é o Carlo Burigo, ele está na Estação Ceapla, Prefeitura de Rio Claro. Bom dia, Burigo. Bom dia, Carlo, ouvinte da Rádio Acesso, Jovem Pan. Nesta terça-feira, agora de manhã, sol entre poucas nuvens, mas devido a áreas de baixa pressão, áreas de instabilidade sobre a nossa região, à tarde essas nuvens, essa nebulosidade deve aumentar, podendo ter pancadas de chuva na região e também em Rio Claro. Máxima presença para hoje de 32 graus, mínimo registrado hoje no campus da Bela Vista, 19,6, Carlo. A chuva deu uma trégua ontem, mas o calor não, né, Burigo? Conforme você já havia previsto pela manhã, uma tarde muito quente aqui na cidade. É, chegou a 33 graus aí, mas ontem à noite deu um chuva esquerdo em alguns pontos, está bem fraquinho, mas na região aqui nós tivemos alerta pelo intermédio de tempestades com raios e granizos, né, não chegou muito perto aqui da nossa região, mas teve bastante áreas do estado de São Paulo que foram afetadas por essas tempestades e hoje não vai ser diferente, Carla. E esse tempo instável permanece ao longo da semana? Até quinta-feira esse tempo deve persistir, Carla. Tá certo, Burigo, obrigada pelas informações e tenha um bom dia. Um bom dia, abraço a todos. Você também pode acompanhar a previsão do tempo no canal do JC no YouTube. Acesse youtube.com barra jornal cidade e faça sua inscrição.